Fala galera, seu amigo indiano voltei de novo. Então hoje nós vamos ver Natal de Brasil, Natal de Índia. Então vou mostrar a você a diferença também. Então como que a pessoa se liberar Natal na Índia. O dia é 25 de dezembro, então como que a pessoa se liberar. Tudo eu vou mostrar nesse vídeo. Então antes de começar o que eu tenho que fazer, like. Então vamos começar o vídeo. Queria ver, né? Vamos começar. Primeiro é Brasil. É Natal de Brasil. É. Então um momento por favor. Isso é Brasil. Tá. Olha. Olha. E seja bem-vindo a Copacabana. É Copacabana? É? Verdade? Mas quem é mulher? Olha. Santa. Então isso que vai ver em todas as ruas no Brasil. É normal. Muito lindo. Super lindo isso que eu adorei. Eu não sei em qual cidade é se... Olha. Parecendo como carnival também você faz isso. Eu não sei, mas eu escolhi algumas fotos. Nossa. Nossa. É parecendo com o Diwali. Diwali é uma festa de Índia. Como que o pessoal faz muito. Muitos presentes na casa. Então o arvor está muito bonito. Nossa. Que bonitinho isso. Eu gostei. Isso é muito bonito. Então... Ai. Que fofinho. Essa é muito fofinho. Olha. Depois todo mundo senta, come carne ou vinho. Vinho com amigos. Então você faz. Eu estou explicando a você como que você faz. Mas depois vão dizer. A Índia chegou. É. Carnival de Índia. Olha. Na hora. O que mais tem na Índia? Olha. Pessoas estão. Vai na rua. Então. Comprando coisa. É. Comprando coisa de carnival. Então. Essas coisas que eu estou vendo. É para deixar a casa bonito. Vai colocar perto de porta. Então. Então a pessoa entra no supermercado. Comprar essa santa. Então árvore. Então crianças. Participar nos jogos. Então usa roupa assim. Que crianças muito desde 5 anos. Assim. Então. Quando você vai entrar na igreja. Porque em Índia também tem. Então a pessoa faz isso. Então leva a família. Então não importa que deve ser Cristo. É. Hindismo também faz isso. Hindismo, hindu, muçulman também. Algumas vezes. Não é todos. Mas quem que gosta. Então entra na igreja. Olha. É hindismo. Então. Mas ele colocou o santa no rosto. Então é. Que ele está se liberando. Olha. É sikh. Ele tem turban. Um garoto. É. Então. Ele está se liberando o carnival. Não. Eu. Estou dizendo carnival. Olha. O shopping. O shopping. Sempre. No qualquer shopping. Pequeno. Grande. Você vai ver o árvore. Então. Isso é que. Você não vê. Não todas as casas. Mas no shopping. Esse shopping que eu estou vendo. É acostumado de ir. Está no Bangalore. Phoenix Mall. Então é muito bonitinho. Esse aqui. É na última semana que foi. Então muito bonitinho. Então. Feliz Natal para vocês. Então. Minhas amigas. Então como que eu mostrei. Você. Carnival. O Natal. De Índia. Ou Natal de Brasil. Então você pode ver a diferença. Que tanto não se liberar. Mas sim. Se você vai no supermercado. Então. Na escola. Também. Pessoa. Pedir. Para parentes. Ou mãe. Ou pai. Que sim. Você tem que mandar seu filho. Com roupa de. Santa. Não é que. Tudo aí. Vai fazer isso. Mas algumas sim. Manda o filho com roupa de Santa. Então participar nos jogos. Então. Dar chocolate. Para crianças. Então. Nas casas. Não é tão que. Celebrar. Porque. Índia tem mistura de. Culturas. Então. Quem é Cristo. Vai celebrar. Então. Como que. Meus amigos. Então. Vou dizer. Eles. Para Feliz Natal. Vou dar o chocolate. Para eles. Porque. Gosto. Celebrar. Todas as festas. Não importa. Indismo. Mussolmano. Cristo. Importa. Deus. É um. Então. Meus amigos. Só isso. Eu queria mostrar. Você. Um pouco. Diferença. Como que. Celebrar Natal na Índia. Então. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo. Então. Deixa o like. Então. Vou fazer mais vídeos. Para você. Interessante. Vídeo. De Índia. Também. Então. Por favor. Deixa o like. Deixa o seu comentário. E dá o Feliz Natal. Para você. Tch, tch, tch...